Fala, gente feliz! Se prepara pra você dar muita risada, porque eu ri demais, eu ri de chorar. Eu levei o Cassie Jones pra fazer uma consulta com o meu urologista, Dr. Johnson. E, claro, o Dr. Johnson, né, vendo o Cassie Jones sem as pernas, sem o braço, fez todos os exames, inclusive o da próstata. Cara, depois que a gente saiu do consultório, foi desse jeito aí, ó. Acabamos de sair aqui do urologista, o Dr. Johnson. Quer ser aí? Tá feliz? Não sei. O que foi? Você vai embora a pé, você vai embora a pé, você vai embora a pé. Por que eu vou a pé, pô? Não, eu não quero falar nada. O que foi que eu vi? Eu sou o quê que você falou? Você é um covarde. Por que eu sou covarde? Não, eu prefiro não falar. Você vai embora a pé, você vai embora a pé, você vai embora a pé. Por que eu não preparei você? Vou embora. Vai pedir o Uber, vai pedir o Uber. O exame de próstata aos 25 anos de idade. Gente, eu não consigo parar de rir, mano. Eu não consigo parar de rir, não. O que foi, Cassie? Fala comigo, não. Eu tô com raiva até agora. Fala com raiva de mim? Pô, eu sei o que que eu fiz. Você não prepara a gente, não prepara o psicológico. Rapaz, ó, falar a verdade. Nunca mais eu vou cagar da mesma maneira, velho. Ó esse bicho. É a direita aqui ou é a frente? É a frente? Ó, de verdade, viu? Acabou comigo. Entra aí, é a direita aqui, pô. Aqui agora, né? Acabou com você, Cassie? Acabou comigo. É o examezinho de nada, um dedinho daquele, um metro... Você é doido? Um dedinho? Eu posso sentir uma... Rapaz, não, amoral, eu vou ter pesadelo essa noite. Não, amoral, hoje. Esse bicho eu nem tinha saído de casa hoje, velho. Que raiva, velho. Não, amoral. É o dia da minha vida, velho. Você é doido. É importante fazer, é importante fazer. É, você tem que cuidar da saúde, pô. Ah, mas mesmo assim, velho. Tinha que eu tomar um exame de sangue, eu não tenho o que eu fazer, não dá certo não. Ele passou também exame de sangue pra você. Ah, mas tinha que estar... Ah, na moral, eu quero nem falar mais, não. Vou nem conseguir dormir mais. Rapaz, um dedinho de nada. Um dedinho de nada. Você só sentiu a dor. Ai, ai. E o doutor perguntando se tava doendo, e você tá doendo. Não, desce de carro, vai embora, pê. Desce de carro, vai embora. Pê, vai. É a moral, bicho. Exame de próstata aos 25 anos. Eu vou botar uma música aqui, ver se pá. Ei, tu vai pro livro do Guinness. Ah, não. Vai pro livro do Guinness, pô. Não, não. Vai pro livro do Guinness, pô. Exame de próstata aos 25. Porra, bicho. É a moral. Doutor Johnson é uma figura, bicho. Ele fez eu ganhar meu dia hoje. É, tipo, você vai ver ainda. Você vai ver. Você acha que vai ficar triste, você vai ver. Ele veio me deixar em casa aqui. Encontrei com o Fabi. Fabi, ele tá feliz, Fabi. Tá todo feliz. Ele é desses dois, ó. Vamos fazer exame de próstata. Volta assim, ó. Todo mundo feliz, apaixonado pelo doutor. Não. Aí o doutor falou, o doutor Johnson falou com ele. Ó, você volta aqui depois de fazer os exames de sangue, de urina e tal. Né? É a ultrassonografia. Aí ele disse, o senhor vai fazer exame de próstata de novo, doutor. Ele disse, se você se pisar, saudade. Se pisar, saudade, mas se pisar, saudade do doutor Johnson. Mais eu vou pular pra gente ver isso. É, meu Deus. É pra alegrar, meu janeiro. É, moção. Tchau, tchau.